Item 22, processo 48.500, 60, 59, 2009, 4, 3. Agravo interposto pela empresa Primaleste, geração de energia elétrica limitada, em face do despacho 779, de 2013, que não conheceu por interpestivo o recurso administrativo interposto em face do despacho 3.716, de 2012, emitido pela SGH. Diretor Arnator, doutor Romeu D. Zé de Fofim. Em 21 de novembro de 2012, a SGH, por meio de despacho, selecionou para fins de análise e aprovação os estúdios de inventário hidrelétrico do Rio Suspiro, contemplados nos estúdios de inventário hidrelétrico do Rio das Mortes, apresentados pela empresa Nacional Energia, participações de investimento limitado. Em 26 de novembro de 2012, a Primaleste, geração de energia limitada, concorrente no processo de seleção do referido inventário, foi comunicada do teor dessa decisão, conforme a visa de recebimento juntada aos autos. Em 5 de dezembro de 2012, essa empresa caminhou por fax, recurso administrativo em face do mencionado despacho. Em 11 de dezembro de 2012, a Primaleste protocolou na ANEL o original do citado recurso administrativo. Em 19 de março de 2013, decidi, de forma monocrática, por meio do despacho, não conhecer do recurso interposto, dado sua intempestividade. Em 21 de março de 2013, a Primaleste enviou por fax agravo em face da decisão exarada. Em 25 de março de 2013, a empresa protocolou na ANEL o original do referido agravo. E em 7 de maio de 2013, a Procuradoria Geral opinou pela intempestividade do recurso interposto em face do mencionado despacho ao relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 244, 2013, no sentido do conhecimento e improvimento do agravo, visto a intempestividade do recurso administrativo manejado em face do despacho número 3716, da SGH. A norma de organização da ANEL, de número 11, aprovada pela Portaria 779, 2007, permite ao interessado a utilização do sistema de transmissão de dados em imagem tipo facsímil para prática de atos que dependam de petição inscrita, como é o caso da interposição de recursos administrativos. Tal norma também dispõe que os originais devem ser entregues necessariamente até 5 dias contados a partir da data do recebimento do facs. Na hipótese de não ser efetivada a entrega dos originais no prazo previsto, devem ser considerados como não praticados os atos processuais encaminhados via facs. No presente caso, verifica-se que o encaminhamento do facs foi realizado no dia 5 de dezembro de 2012, dentro do prazo para interposição de recursos. Dessa forma, os originais deveriam ser protocolados até a data de 10 de dezembro de 2012. Entretanto, o protocolo dos originais se deu apenas no dia 11 de dezembro de 2012, tendo o recurso protocolado sido considerado intempestivo. Destaco que o prazo para interposição de recursos encerra-se no dia 6 de dezembro de 2012. Assim, se o facs tivesse sido enviado nessa data, os originais protocolados no dia 11 de dezembro de 2012 teriam sido tempestivos. Em seu agravo, a Prima Leste considera ter protocolizado o seu recurso dentro do prazo permitido pela Lei nº 9.899, que dispõe que, nesta Lei nº 9.800, dispõe no seu artigo 2º que a utilização de sistema de transmissão de dados e imagem não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais serem entregues em juízo necessariamente até 5 dias da data do seu término. Nesses termos, a Prima Leste entende que a contagem do período de 5 dias para protocolo dos originais de seu recurso deveria ser contada a partir do fim do prazo para interposição de recursos e não da data de envio do fax. Tal posicionamento seria respaldado por decisões do Supremo Tribunal de Justiça. Assim, requeriu que o recurso administrativo interposto fosse considerado tempestivo. Em sua análise, a PGE esclareceu que aos processos administrativos federais, aplica-se a Lei nº 9.784,99, sendo as disposições aí contidas de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da administração pública. Tal lei não apresenta qualquer determinação quanto à prática de atos por meio de fax. Assim, os procedimentos de gestão de documentos e de processos internos são de escolha do administrador. No presente caso, estabelecidos pela norma de organização já mencionada lá de nº 11. Por sua vez, a Lei nº 9.800, também nº 99, versa especificamente sobre atos processuais em juízo, vinculado apenas aos órgãos judiciais. Dessa forma, a ANEL não está obrigada a admitir a interposição de recursos nos exatos termos dessa lei. Assim, verifica-se que o fax encaminhado deve ser considerado como ato não praticado e o recurso interposto em 11 de dezembro de 2012 como intempestivo. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao agravo interposto pela empresa Prima Leste, geração de energia elétrica limitada, em faça do despacho 779-2013, que não conheceu por intempestivo o recurso administrativo interposto em faça do despacho 3716-2012, emitido pela SGH. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao agravo interposto pela empresa Prima Leste, geração de energia elétrica, em faça do despacho 779-2013, nos termos do voto do relator.